Fala galera, boa noite! Não era pra estar aparecendo essa tela aqui, agora sim, travou tudo né? Pera aí, pera aí, pera aí, pronto, retornamos, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilos? Dia 4 de julho de 2019, feriado da independência nos Estados Unidos, dia normal para nós aqui no Brasil Brasil, 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 isso aqui não são minhas marcações, foi só um nívelzinho de suporte que eu marquei para postar lá no Telegram para a galera, então vamos lá, dia de hoje bem tranquilo nas primeiras horas né, compras, enrompimentos e pullbacks, nada além, nada difícil, nada assim difícil que eu digo é até certo ponto difícil sim, mas nada bicho de sete cabeças né, era apenas trabalhar a confiança, exercitar e entrar na operação no geral não foi nada muito impossível, beleza? Então o recap de mercado vai ser bem tranquilo, tá bom? Bom, não tem muito mais o que falar, que eu já venho repetindo há alguns meses que eu ainda vejo, que eu vejo bolsa pra cima tá? Então voltem nos meus vídeos aí, eu tô falando isso desde, sei lá, início do ano, pra mim bolsa é pra cima e eu continuo com essa ideia e o mercado tá mostrando isso pra gente, tá? Levamos dois dias pra cair aqui, todo esse range e em um dia nós não só subimos, como dois dias rompemos, beleza? Então mercado por enquanto alto, normal, bem saudável, tá? A única região aqui desse momento que ele poderia dar um sustinho era aqui, tá? Era essa região aqui de excesso, dessa grande área de valor só que ele passou batido por ela e ignorou total e o máximo que ele fez pra gente foi dar a primeira entrada do dia aqui, ó nesse reteste na máxima, beleza? Inversão de polaridadezinho aí pra galera que tá estudando comigo, já tá bem ciente disso, tá bom? Então rompe, volta pra fazer o teste e vai embora, tá? Então foi a primeira entrada, foi o meu primeiro trade, beleza? Por ser um trade em uma região bem alta, bem alta que eu digo, né? Região de topo histórico por todos esses cenários externos aí que nós temos eu optei por o quê? Por o quê? Não, né? Optei pelo quê? Por fazer uma entrada de scalp, tá? Então bem rapidinha, entrar, pegar o meu alvo de um pra um aqui do tamanho do meu stop Por que que o meu stop foi aqui? Era o stop bem técnicozinho, bem definido aqui abaixo, né? Desse pivô que ele formou, uns pontinhos pra baixo e dava pra buscar aqui um pouquinho pra cima que era mais ou menos nessa máxima que ele já tinha marcado Então tava confiante na operação, entrei aqui um pra um, beleza, tá? Segunda operação foi a... Hum, peraí, deixa eu ver a hora que agora eu não sei se foi aqui não Foi aí Bom, aí mesmo Beleza? Entrei pra sair perto dessa máxima aqui então saí bem tranquilinho aqui, beleza? Desse aqui O mercado já marcou aqui esse fundinho pra gente não conseguiu testar marcando um fundo levemente mais alto porém isso aqui é uma expansão de consolidação, tá? A consolidação estava aqui agora ela se retrai pra cá e agora ela volta pra testar o limite original Beleza? Então quando ele fez esse primeiro teste aqui veio com esse forte candle vendedor Ó Esse aqui era o cenário Forte, abre aspas, né? Ele vinha fazendo fundos mais baixos aqui e veio com esse candle vendedor aqui que foi rejeitado Falei, ó Se ele vier pra testar esse nível de novo eu quero estar com ele E aqui foi uma ordem pendurada Tá? E eu entrei pra sair nesse topo aqui Então foram duas operações bem tranquilas sem calor Tá bom? E eu acho que o dia de hoje não tem muito mais o que falar, galera É bem tranquilo Desculpa ficar falando bem tranquilo, tá? Não é bem tranquilo Mas foi um dia de fácil análise porque o dia basicamente acabou, né? Ah, cadê você? O dia acabou por aqui, assim, né? Pra mim um dia desse assim já costuma acabar por aqui, né? Meio dia Já não gosto de fazer muita coisa mais na parte da tarde Mas se ainda tiver que fazer se ele estiver me dando condições Ok, beleza Só que depois, ó Mega consolidação, né? Ele fez o movimento que tinha que fazer e depois consolidou durante um bom tempo E aqui Eu até brinquei com o pessoal lá, né? Que o mercado morreu mas passa bem, né? Parece aquele maquininha de hospital Pip, 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 pip E aqui ele veio morrendo, né? Até Mas ele passa bem ainda Tá saudável Então, ó Pra quem me segue lá no Telegram Eu vou abrir aqui a página pra vocês Deixa eu botar aqui Animal 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 Então, galera Isso aqui Esse desenho Essa linhazinha aqui Foi marcando Essa região de fundo Em que eu comentei lá no canal Vou botar aqui, ó Já tinha botado, né? Animal Beleza? Então, se você não segue ainda É T.ME Barra Canal O Trader Iniciante, tá? É esse link aqui, ó Vou passar pra vocês Pra quem Não tiver paciência Acelera o vídeo Beleza? Deixar aqui, tá? Esse é o canal E aí eu vou Prometo que eu vou Tentar Você prometo que eu vou tentar Eu serei mais ativo no canal Vou passar essas análises lá Durante o pregão Tá? Vou postar informações também Quando sair algum vídeo novo Eu já comento lá Já posto lá, beleza? E aí eu marquei isso aqui pro pessoal Marquei o nível de suporte Uma Duas Três vezes E na hora que eu postei isso Era Então era nessa morrida aqui Era por aqui assim, ó Dezessete horas, né? Esse daqui Esse daqui E esse daqui Então esse aqui Era aqui, ó Exatamente as dezessete horas Beleza E aí o que que eu fiz um comentário aqui Eu falei, ó Outro ponto de vista É que a ausência Eu sublinhei Porque pra mim Esse aqui era o ponto de vista Mais relevante, inclusive A ausência de rejeição no nível O nível forte de suporte Deve servir como impulso Para o índice buscar Regiões mais altas E aqui índice Pode substituir por preço, tá? O índice forte de suporte Deve servir como impulso Deve impulsionar o preço Para regiões mais altas Assim como o índice forte de resistência Deve impulsionar o preço Para regiões mais baixas, tá? E aí isso dá o que? A ausência de rejeição Né? Esse nível, ou seja Não proporcionando impulso É um sinal de que? Indicação de rompimento do nível Porém o agravante Horário Horário Tem que editar, né? Horário Mais ausência dos estrangeiros Então, sugestão Não fazer nada É algo que eu falo repetidamente Para a galera É Na dúvida Não fazer nada Beleza? E aqui a dúvida Era unicamente devido A esses agravantes Tá bom? Porque horário, né? Quem eu vou operar 5 horas Tem que tomar remedinho Então, 5 horas já deu Galera Beleza? Então, principalmente Até a ausência dos estrangeiros Pode dar uma cagada aqui Tá? O principal ponto aqui De agravante Era o horário, né? Então, ficar buscando Operação às 5 É uma titica Então, apesar dele Estar sinalizando Ausência Ausência de rejeição No nível Beleza? E dar uma indicação De rompimento Que foi o que ele fez 5 horas Não é hora de fazer nada Então, qual foi a minha recomendação? Não fazer nada Lembrando que isso não é um call Não é uma sala De passar a entrada Era só uma análise Do comportamento do preço E a minha análise Era que esse suporte aqui Não estava providenciando Rejeição Ou seja Tinha ausência De rejeição do preço Ou seja Ele não estava mais Jogando o preço Pra cima Entendeu? Ele já estava perdendo Essa Esse comportamento dele De servir como uma zona de impulso Então, o que o preço Vinha fazendo aqui? Vai 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 E agora Começou a morrer aqui Até que ele rompe Tá Nossa Esse rompimento que foi tosco Até que ele rompe Então Pra quem Estivesse operando Pra quem ainda quisesse uma operação E supondo que fosse um horário normal Sei lá 2 horas da tarde Que seja 3 horas Era uma boa entrada De alta probabilidade de alta probabilidade de rompimento São os bons trades pra se fazer Trades de alta probabilidade Tá bom? Um suporte Que não mais providenciou Impulso para o preço Ou seja O preço começou a mostrar nesse nível Que eu passo pra galera De Um nome A gente chama de Conformação Beleza? Isso aqui nada mais é do que a Ausência de rejeição Safo Tá claro? Então esse aí era o insightzinho que eu queria passar pro dia de hoje Pra vocês Tá? É válido Beleza? Então observem esse tipo de comportamento do preço em regiões de suporte e resistência Que aí vocês conseguem melhorar as entradas e fazer trades de alta probabilidade Aqui era um simples caso de que? Compra no suporte? Não Venda no suporte Tá? Então aqui o cara marcou esse nível e falou assim Gente, suporte pra comprar? Não Suporte pra vender Nesse caso aqui o suporte é uma venda Tá? Por quê? Preço se conformou no nível Houve uma ausência de rejeição Indicativo de rompimento Então se você tivesse que fazer uma operação aqui A operação de maior probabilidade Era o quê? Igual André, eu quero comprar Eu posso comprar? Pode Por sua própria conta em risco Tá? Você pode comprar aqui Aonde quer que você compre aqui Se te der um stop bacana Se você achar que o seu stop aqui está ok De repente você consegue pegar um pra um Porém, trade de maior probabilidade é esse Por quê? Porque eventualmente Mesmo que você compre e deu certo na primeira Ou deu certo na segunda Ou deu certo aqui Ou deu certo aqui Agora ele tá te dando indicativos de que pode não dar certo E aí eventualmente Isso aqui Esse horário aqui Pode ter feito essa morrida do preço aqui Ser mais sutil Tá? Pode ter feito o preço da essa morridinha aqui assim Não quero isso Não Pode ter feito o preço morrer assim Do jeito que ele morreu Tá bom? Porém, se fosse um horário mais ativo Um dia típico, normal Com americanos talvez na bolsa Essa puxada pra baixo Poderia ter sido dessa forma aqui Tá? Muito mais forte E aí você que tava comprado Nesse caso aqui Que poderia ter dado certo Se acontece um movimento desse tipo Que era um movimento de maior probabilidade Você teria sido stopado Um stop grande Talvez até pro lado teu stop aqui Tá bom? Então fiquem de olho Busquem trades de maior probabilidade A seu favor Ok? E aí é uma pequena vantagem Que vocês vão tendo aí Em relação ao mercado Enquanto muita gente Tá comprando suporte Vocês estão vendendo Tá? E vendem à vontade Podem vender legal Porque aqui era uma região De maior probabilidade Pra venda Além dos outros sinais Mais claros Que ele já vinha dando Marcado aqui o nível Queria marcar de vermelho Mas agora já foi Então Rejeitou Agora os compradores Os vendedores entraram aqui Batendo Agora entraram um pouquinho Batendo mais cedo E entraram batendo ainda mais cedo Tá bom? Então o que a gente tem aqui? Topo Topo mais baixo Topo mais baixo Tá? Fundo Fundo mais baixo Fundo mais baixo Uma última tentativa aqui Pra você vender Porque ele te deu Uma última oportunidade ainda De venda Tá bom? Então a venda aí Qualquer lugar que você vendesse aqui Supondo que você vendeu Exatamente na linha Deve ter dado Uns 200 pontos Talvez, né? Não quer me ajudar, não? Oh, fela Caramba, é difícil, hein? Ó, 200 pontos Se ele ter vendido Não, esquece Então, tá certo, galera Esquece, tá? Mantenha o que foi dito aqui Sugestão Não fazer nada Tá bom? Horário ruim Falta de estrangeiros na bolsa Deixa tudo pra lá Não esquenta a cabeça Mas é interessante Vocês lerem E passarem a entender Esse tipo de comportamento De preço, tá? E aí você começa a fazer o que? Bom, se nesse suporte aqui Eu não estou vendendo Com essas condições Pelo menos também Eu não compro Você elimina, tá? Se eu não faço O que é mais provável Eu não vou fazer O que é menos provável Então, não peguei a operação Porém, preservei o capital, tá? Beleza? Vejam esse equilíbrio Busquem esse equilíbrio Nas entradas de vocês Valeu Forte abraço Nos vemos na próxima Ah, sei lá Não sei quando Nós nos vemos Na segunda-feira Mas esse vídeo aqui Eu não sei quando vai ao ar Porque já são 11h26 E aqui ainda falta Mentira Uma hora, velho Que isso? Aqui ainda falta uma hora Aí fodeu Então esse vídeo Não vai ao ar nunca Tá? Esqueça Valeu, galera Boa noite Eu vou mandar no grupo Dos alunos lá E quem puder compartilhar Também compartilha Esse vídeo aqui Que tá subindo aqui agora É o vídeo Que eu gravei com o Camilo Tá? De um papo cabeça Muito bom Diga-se de passagem Camilo Sensacional Como sempre Tá? E aí a gente trocou Uma ideia bacana Sobre mindset Sobre metas Objetivos E futuro E presente E passado Sobre a porra toda Beleza? Então talvez Esse vídeo Que eu gravei agora Não vá pra vocês No YouTube Pelo menos não hoje Talvez nem tão cedo Mas eu vou Dar um jeito De compartilhá-lo Aí nas redes Beleza? Valeu Forte abraço Nos vemos então Amanhã eu viajo É provável que eu não opere Mas aí nos vemos na segunda-feira Valeu galera Boa noite